Podem roubar os fundos de pensão que os trabalhadores pagam a conta e Bolsonaro diz que foi o PT. Mesmo com os salários sendo irredutíveis, petroleiros pagam por rombo e nunca foram gestores do fundo. Mencionado o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 6º, que dispõe que o salário é irredutível, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, o relator ressaltou que não havendo qualquer convenção ou acordo coletivo no caso analisado, o reclamante não poderia ter sido prejudicado com a redução de seus salários. Figura como o ministro Paulo Guedes e Lehmann, Sucupira e Teles, das americanas, deram o rombo bilionário em fundo de pensão e não pagam nada. Muito pelo contrário, ainda são premiados. Lehmann, como prêmio, ganhou a Eletrobras. Alerta Luiz Nassif, Eletrobras é questão de segurança nacional e não pode ficar com os golpistas das americanas. Bolsonaro tinha dito em vídeo anexo que não privatizaria a Eletrobras e a entregou nas mãos de salafraios. Já Paulo Guedes deu rombo bilionário nos fundos de pensão, isto quando assessor de Bolsonaro. Pasmem, mesmo sendo réu, Guedes ganhou de Bolsonaro o Ministério da Economia. O assessor de Guedes, Estevam Conago, deu rombo de 5,5 bilhões de reais também nos fundos de pensões e Conago foi promovido por Guedes, mesmo os dois sendo réu. Já trabalhadores das estatais, Caixa, Correia e Petrobras pagam por esses rombos nos seus respectivos fundos de pensão, dos quais nunca foram gestores. Só no Espírito Santo são 8.200 trabalhadores a pagar. Na Petrobras, ativos e aposentados são descontados com no mínimo 13% de seus salários e de forma vitalícia. Chegamos a conseguir na Justiça 300 interliminares que barrariam esses descontos, mas foram caçadas pelo STJ em 2019. Tudo isso aconteceu com a Corivência da Lava Jato, que investiga a Petrobras, e a Greenfield, que investiga os fundos de pensão. Investigam ou querem entregar as reservas dos fundos de pensão de mais de um trilhão de reais para os bancos privados, como propôs Bolsonaro. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo, beijo no coração e obrigado.